Eu me chamo Alexandre, eu sou representante do Mundo NPK, a nossa empresa especializada no cultivo de orquídea. Bem, se você puder mostrar aqui, dar uma geral, nós temos hoje tudo o que tem no mercado para cultivo de orquídea, começando pela parte orgânica, pulamos para insicidas e fungicidas, estamos vindo para a parte química. Então hoje, na questão de adubação, proteção e prevenção de pragas e doenças para a orquídea, nós temos acesso. Eu gostaria de informá-los, antigamente só se falava em NPK, macronutriente. Hoje é sabido que o micronutriente é muito necessário para as plantas. Nós temos um produto inovador no mercado, Ciacrop, B&G, que muita gente já conhece, de altíssima performance. O que deve acrescentar, o adubo de manutenção 2020, o Fertilife, que é de boa qualidade, ou Peters, que todo mundo conhece. Então quem for usar, no caso... Ciacrop ou B&G, existe a necessidade de usarmos também o macronutriente, micro e macro. Hoje esse adubo aqui é o nosso carro-chefe, é de altíssima performance, tanto como enraizador e como adubo de floração. A pessoa que usá-lo e fizer a sua lição de casa, tiver comprometido com o uso do adubo semanalmente, vai ter uma surpresa incomensurável. Falamos em três primeiros meses, a radicela, assim, raízes em abundância no vaso, mas com aparência de planta saudável, nada de hormônio, nada de planta anabolizada, saudável. Após o terceiro mês, falaremos em flor, qualidade de flor, tamanho, cor e durabilidade. Aumenta em 30% esses três itens, facilmente sendo bem utilizado. Ainda hoje no mercado, vocês têm disponível outro tipo de adubo, que isso é para ser usado semanalmente a cada sete dias. Mas existem adubos que são os cotes da vida, basacote, megacote, osmocote, são adubos semestrais, eles seriam potencializadores para as plantas, para que sejam colocados no pé da planta. E como é que ele vai fazer a ação dele? É de liberação lenta. Molhou, solta a nutriente, secou, para. Molhou, solta, secou, para. Então, a dose dura seis meses. E vocês têm aí uma adubação extra, vamos dizer assim, um potencializador para o adubo foliar. Já na tua planta, toda vez que você jogar água, ela vai soltar nutriente. Se a gente for vir hoje, também tem disponível, para quem gosta de planta, leitura de boa qualidade, livros que informam. Olha, a internet tem muita coisa boa, gente, mas tem coisa. As pessoas têm alguns devaneios que não são possíveis de ser usados. Livro de boa qualidade, acessórios de qualidade, se faz necessário. Hoje, o mínimo que uma pessoa tem que ter dentro de casa para cuidar da sua orquídea são dois tipos de adubo diferente, um protetor, um inseticida e um fungicida. Sem isso, ela não consegue ter um bom cultivo. De qualquer maneira, em algum momento no ano, ela vai usar inseticida, ela vai usar o fungicida e vai usar a adubação. Que, por conta, a adubação, ela vai ser feita no ano aproximadamente de oito a nove meses do ano e de três a quatro meses do ano, nós vamos interromper essa adubação, que é justamente o período de botão e floração. Enquanto ela estiver com flor, nós só vamos usar água no pé da planta e terminou a floração, então retomamos com a parte de adubo, isso que se faz necessário, pessoal. Um dos comentários que a gente ouviu, que é meio polêmico, é a calda bordalesa e o pó de café. Você tem algum comentário sobre isso? Bem, calda bordalesa e pó de café deve ser muito bom para a planta de terra, para a orquídea não. Tudo aquilo que gruda na planta, gruda na raiz, como café, vai abafar a planta, não deixa ela respirar. Gente, é sabido, a planta procura ar, ela procura luz, a própria raiz, pelo menos na sua maioria, e salvo as exceções de orquídeas que a raiz não precisa de luz, mas a grande maioria precisa. E normalmente a gente costuma cultivá-las não por espécie, sim por número de planta. Então você tem todo tipo de planta lá no seu acervo. Então não aconselho usar pó de café de jeito nenhum e calda bordalesa também não. É muito específico o uso. Hoje você tem aí produtos mais fáceis de usar, menos, no caso da calda, menos, que faz muita sujeira aquilo, o cheiro é muito forte. O pó de café realmente só serve para planta terrestre. Para a orquídea não serve, para aérea não serve. Cuidado dos básicos para quem está começando, comprou a primeira orquídea, o que você aconselha para ele não levar um susto, já pegar e um mês morrer? Tá ok. Um erro mais comum da orquídea é dizer que a planta não gosta de água. Pelo amor de Deus, gente, a planta adora água. O problema é o número de vezes que a gente hidrata um vaso. Então eu aconselho a pessoa quando comprar, ela molha a planta hoje, amanhã ela acorda cedo, olha para o vaso, ele já tem a aparência de seco. Mas muitas vezes no fundo do vaso está molhado. Põe ao seu dedo, faça um buraco lá no fundo do vaso. Se você sentir umidade, não molhe. Se passar 30 dias sentindo umidade do vaso, não molhe. Porém, se você molhou hoje e amanhã você pôr o seu dedo no fundo do vaso e sentir seco, pode molhar. Para vias de regra, a planta que está em vaso de plástico, nós molhamos uma frequência pouca, não é quantidade de água pouca, tá? Número de vezes na semana, pouco. Vaso de barro se molha a médio e os cachepôs de madeira, que no caso, esse tipo de cachepô que é bem vazado pelos lados e por baixo, ele vai desidratar muito mais. Ou os quadradinhos que sejam, não importa o formato, você tem que molhar quase que todos os dias, tá? Porque a planta gosta de água. Mas ela tem que hidratar por completo e secar por completo. Secou completamente, podemos molhá-la novamente. E, como eu falei anteriormente, é a primeira planta, a pessoa não precisa perdê-la, não. Molha, então, com cuidado. Use um adubo semanalmente. Procure deixar a planta num local onde tenha o maior índice de luz possível. Sol direto na planta, se não for um lugar preparado, que seria os orquidários com sombrite. Sol até nove horas da manhã tá ótimo. Pode deixar, depois desse horário, não mais. E aí, deixá-la na sombra, num lugar onde tenha bastante luz. Outra coisa. Brisa, gente. Não ventania. Ela gosta de uma brisa, mas ventania não. E esse negócio de pendurar vaso perto de telhado também não funciona. Ela não gosta de telhado. O telhado esquenta, cozinha a planta. Deixa longe do telhado, tá? Tá sério. Faz um fechamento aí, incentivo pessoal e já... Pessoal, comecem a cultivar orquídea, é maravilhosa. O Mundo NPK tá à disposição de vocês, a hora que quiserem. Entre no nosso site, nossa página do Facebook e Instagram. Vocês serão extremamente bem atendidos. Tem muita dica de cultivo lá na nossa página inicial do site. Eu agradeço muito. E venham visitar a exposição de Rio Claro. Tá fantástico, pessoal. Adubo de manutenção 20-20-20, tá? Vou fazer o seguinte. Você vai usar conciliado. Lembra que eu falei dois tipos de adubo? Se a pessoa tiver um vaso, dois vasos, dez vasos, trinta vasos, não importa. Use micronutriente e manutenção. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, até acabar o adubo ou abrir a espata de flor ou a haste floral. Uma colher de café rasa para cada litro de água, equivalente a uma grama. E procurem fazer, quem for sorteado, no mesmo dia da semana, tá? Então, se você resolver fazer isso de domingo à tarde, faça todos os domingos à tarde. Se você puder fazer de quarta-feira à tarde, que seja quarta-tarde. E alterná-los um por semana. Depois de três meses, pode ligar lá no Mundo NPK e me agradecer, que as plantas vão estar lindas, tá? Tchau, tchau, tchau. Deixa eu pegar a Lucca, a Lucca gosta de sair aqui também, né, Lucca? Ah, essas que... Vamos lá. Pode passar com você aí. Tudo isso. Ah, eu vou falar direto? Tá, hein. Tá aí, cara. Tá, hein. Legenda Adriana Zanotto